Oi, tudo bem? Nesse vídeo eu vou falar pra vocês 5 fatos a respeito de ter esse corte de cabelo aqui, side cuts. O que acontece é que eu tenho esse corte de cabelo há muitos anos, muitos, muitos anos, desde o começo da minha fase adulta. E eu já tive de várias formas. Primeiro eu comecei fazendo de um lado só e com costeletas, né, com aquela partezinha da mecha que fica aqui, que eu adorava, inclusive nem sei porque que eu raspei, agora eu não consigo mais deixar crescer. Ele já foi enorme na proporção de que eu tinha mais side cut do que eu tinha cabelo. Eu tinha cabelo apenas numa faixinha bem estreita da minha cabeça aqui. Já tive também side cut com undercut junto, eu deixava na zero, eu só tinha cabelo aqui no topo da cabeça e os lados e a parte de trás eram completamente raspados. Inclusive, eu acho que um dos primeiros vídeos que eu postei aqui no canal mostrando como eu fazia meu side cut, eu ainda tinha um undercut também. É um vídeo bem antiguinho, mas eu vou deixar aqui caso você tenha curiosidade de ver. Nessa época eu ainda fazia com gilete, porque eu não tinha maquininha, então era muito trabalhoso. Eu já tinha maquininha? Agora eu não lembro. Mas eu lembro que logo no começo eu não tinha uma maquininha, então eu fazia meu side cut cortando com a tesoura bem baixinho e depois passando a gilete. Dava muito trabalho. O fato é que eu já tive esse corte por muitos anos e sempre que eu posto a respeito no meu Instagram, surgem algumas dúvidas das pessoas, me mandam mensagens, algumas querem fazer mas não tem coragem, outras acabaram de fazer e querem dicas. E foi pensando nisso que eu reuni esses cinco fatos que, quem sabe, possam tirar algumas das dúvidas de quem quer que esteja interessado em fazer esse corte. O primeiro fato é que cresce muito rápido e também cresce muito devagar, depende apenas da sua intenção. Se você quer que ele cresça, se de repente você desistiu do corte, quer esperar o cabelo crescer, vai demorar horrores para que ele cresça e comece a se confundir com o restante do cabelo da sua cabeça. Porque eu já tentei deixar ele crescer milhares de vezes e primeiro que eu gosto muito do corte e acabo não conseguindo. E segundo que eu não tenho paciência, porque quando eu vejo ele daquele tamanhozinho que parece que nunca vai sair dali, eu já pego e raspo logo. Tanto que agora eu estou deixando uma parte crescer, vou mostrar num videozinho para vocês, porque o meu sidecut estava ficando muito grande e eu sentia que faltava volume no meu cabelo. Então resolvi deixar crescer aproximadamente dois dedos do sidecut e parece que não cresce nunca. Sempre estou com grampinhas aqui para unir ele ao resto do cabelo, porque demora muito. Por outro lado, essa parte, que é a parte que eu quero manter raspada, cresce igual grama. Não sei o que acontece, mas se eu quiser manter ele sempre lisinho e tudo mais, manter sempre do jeito que eu gosto, toda semana eu tenho que raspar. E eu não tenho paciência também, acabo deixando crescer um tempo. Ou seja, o ideal é que você faça se você realmente tiver certeza, porque se você desistir e quiser deixar crescer, vai ser muito chato. E o segundo fato, que já emenda um pouco com esse, é o fato de que demanda muita manutenção. Eu não sei se você é o tipo de pessoa que só gosta de fazer o seu cabelo com profissional, gosta de ir sempre em cabeleireiro. Mas se você for esse tipo de pessoa, é bom que você tenha muito dinheiro para fazer todas as manutenções no seu sidecut. Porque você vai gastar muito indo no salão, pelo menos de 15 em 15 dias, para que o cabeleireiro faça o retoque para você. Se você for uma pessoa que, assim como eu, não se importa de fazer as coisas no seu cabelo em casa, Eu te recomendo comprar uma maquininha de cabelo para facilitar a sua vida, porque sempre que eu faço os meus retoques, eu faço numa rapidez absurda, agora devido à maquininha. E antes, quando eu não tinha maquininha, como eu falei para vocês, eu fazia na mão, assim, na raça, ia cortando o cabelo com a tesoura, depois passava a gilete, dava um trabalho absurdo. Eu tinha que tirar pelo menos umas 3 horas do meu dia para fazer esse retoque. Então, na minha opinião, é melhor e mais fácil fazer a manutenção em casa, você mesmo, com uma maquininha, porque senão você vai gastar muito dinheiro indo sempre a cabeleireiro. O terceiro fato é que é um ótimo corte de cabelo para esse período do verão. É um fato meio bobo até, mas é muito legal você raspar a cabeça, sair na rua num dia de calor e bater aquele ventinho, assim, na carequinha gelada. Por outro lado, no frio, raramente você vai querer sair com o cabelo preso, porque quando bater o vento gelado na sua carequinha, no frio, vai ser complicado. Falando num geral, assim, eu gosto muito das sensações, quando bate um vento, a sensação de passar a mão, assim, é bem legal. O quarto fato é que é um corte muito prático, no sentido de que dá para fazer vários penteados diferentes e, inclusive, esconder com muita facilidade. Se eu soltar o cabelo, você não vai perceber que eu tenho side cutting. Então, dependendo do ambiente, dependendo da ocasião, dá para esconder sem nenhum problema. Eu conheço pessoas que têm esse corte de cabelo e vão para o trabalho com o cabelo solto ou com o rabo de cavalo bem baixo e frouxo, que aí dá para esconder bastante também. E quando você quiser mostrar, tem vários tipos de penteadas legais que dá para fazer. Tem um vídeo muito antigo meu aqui no canal de penteados góticos, para quem tem esse corte de cabelo, eu vou deixar aqui. É bem antigo mesmo. E se vocês acharem interessante, eu posso trazer um mais atual com os tipos de penteadas que eu tenho feito. O quinto e último fato é que talvez não seja um bom corte de cabelo, caso você tenha o cabelo com pouco volume. Porque é óbvio que você raspando duas faixas de cabelo da sua cabeça, seu cabelo vai diminuir muito o volume. Eu considero que eu tenho pouco cabelo, mas o pouco cabelo que eu tenho é muito volumoso, muito volumoso mesmo. Mas mesmo assim, eu ainda tive que deixar partes do meu side cut crescer, para conseguir manter o volume do meu cabelo de um jeito que eu gosto. tanto que, de quando eu fiz o side cut, na minha adolescência para cá, o side cut vem sempre diminuindo, porque eu realmente não consigo me livrar desse corte, porque eu gosto muito. Mas eu sempre vou deixando uma faixa de cabelo crescer, para que o meu cabelo não perca tanto volume, porque eu gosto muito de cabelo volumoso também. Então, se você tiver pouco cabelo, ou um cabelo pouco volumoso, e gostar do seu cabelo mais volumoso, talvez não seja um corte bom para você. Porém, se você tiver cabelo muito volumoso, ou mesmo não tendo, quiser diminuir o volume do seu cabelo, é um corte legal para se fazer também. E esses foram os 5 fatos, as 5 dicas. São coisas bem simples mesmo, gente, porque eu sou da filosofia de que, se você quer fazer algo no seu cabelo, se você quer experimentar, vá e faça. Porque a vida é curta, cabelo cresce, e eu acho muito legal você poder mudar, e se expressar com os seus cabelos também. Um fato extra é que as pessoas olham meio esquisito na rua, elas sempre estão olhando, principalmente quando a careca está bem lisinha. Mas é só isso, elas olham, acham estranho e acabou, sabe? Não tem por que você se impedir de usar alguma coisa que você quer, e gosta por causa disso. Me conta aqui embaixo se você tem esse corte de cabelo, se você concorda comigo, caso tenha. E se você estiver pensando em fazer um corte assim, me diga por que você ainda não fez, o que você está esperando. E esse é o vídeo de hoje, um beijo e até o próximo. E esse é o vídeo de hoje. E esse é o vídeo de hoje.